Música 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 Minha Deusa, a minha divisa no mar da bebeira Vai nascer, nossa cultura solteira Nascer pra mim, vai ficar bombadinho Bombadinho, bombadinho, bombadinho Música Minha Deusa, a minha divisa no mar da bebeira Vai nascer, nossa cultura solteira Nascer pra mim, vai ficar bombadinho Bombadinho, bombadinho, bombadinho Bombadinho, bombadinho, bombadinho Bombadinho, bombadinho